Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente tem dúvida, curiosidade. Como são as farmácias portuguesas? Será que elas são parecidas com as farmácias que a gente tem no Brasil, onde a gente encontra praticamente de tudo? Antes de começar a falar sobre esse assunto, não esquece de seguir o canal nacionalidade portuguesa. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Bem, as farmácias de Portugal são mais tradicionais. O que isso significa? Elas são menores e elas vendem apenas medicamentos. Em algumas delas você vai encontrar cosméticos, algum suplemento alimentar, mas a grande maioria vende apenas medicação, com ou sem receita médica. Outra grande diferença entre as farmácias de Portugal e do Brasil é que aqui elas não abrem 24 horas. São pouquíssimas que oferecem esse serviço. E o horário de funcionamento tradicional, geralmente de 9 da manhã às 9 da noite, varia um pouquinho de uma farmácia para outra. E outra curiosidade, não tem delivery. Também são pouquíssimas farmácias que entregam medicamento em casa. E tem farmácia aberta no fim de semana? Não, também não. Nem todas abrem no fim de semana. Quando isso acontece, geralmente a farmácia deixa um aviso na porta de vidro, informando o cliente qual a outra farmácia mais próxima que ele pode ir para comprar um medicamento. Então tem que ficar ligadinho nos dias e horários de funcionamento. Essa aqui é uma farmácia tradicional de Portugal. Dá para observar que ela é bem pequena e os medicamentos ficam atrás do balcão. Nas prateleiras você encontra apenas cosméticos, condicionador, shampoo, hidratante. E para você pedir um medicamento, um remédio, você precisa se direcionar ao atendente, que no caso é farmacêutico, e informar para ele o que você precisa. Agora, mais uma curiosidade, nem analgésicos ficam nas prateleiras. Então você precisa solicitar tudo para o atendente. Eu lembro uma vez que eu estava gripada e aí eu falei, bom, vou na farmácia, vou comprar um desses remedinhos que eu tomava no Brasil e está tudo ótimo. Quando eu cheguei na farmácia, já de cara estranhei, não achei nas prateleiras nada para gripe, para resfriado. Aí fui até a atendente e perguntei o que ela tinha para gripe. Ela começou a me fazer várias perguntas. Há quanto tempo eu estava me sentindo assim? Se eu tinha febre? Se eu tinha tosse? Se eu estava com dores no corpo? Só depois de uma consulta, digamos assim, é que ela me sugeriu um medicamento. E aí eu pude comprar e levar para casa. Então para vocês verem um pouquinho, para vocês sentirem um pouquinho como é que funciona uma farmácia aqui em Portugal. Uma coisa bacana das farmácias portuguesas é que elas têm um cartão fidelidade. Então você vai acumulando pontos de acordo com as compras que você faz e pode trocar por produtos ou serviços. Serviços como podologia, testes rápidos, consultas de nutrição. Claro que cada farmácia tem serviços específicos, mas eu posso te garantir que a lista é grande. Então não esqueça, se você estiver por aqui, não esqueça de fazer o seu cartão fidelidade para não perder essa oportunidade. Quer saber de uma outra curiosidade? Nas farmácias portuguesas você encontra medicamento e produtos para animais. Então está precisando comprar alguma coisa para o seu cãozinho, para o seu gato? Vai numa farmácia portuguesa. Em algumas delas, inclusive, vende até brinquedinhos. Prático. Além das farmácias tradicionais daqui de Portugal, a gente tem as parafarmácias. O que são as parafarmácias? São uma espécie de farmácias, mas que vendem apenas cosméticos e medicamentos que não precisam de receita médica. Então aí você tem suplemento alimentar, vitaminas, filtro solar, protetor, maquiagem, escova de cabelo, produtos para a pele do rosto e para o corpo. Você encontra até óculos nessas parafarmácias. E aí, vocês já tinham ideia de como funcionavam as farmácias portuguesas? Conta para a gente aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like se você curtiu esse vídeo. E como eu falei no início, continue acompanhando o canal da nacionalidade portuguesa, porque toda semana tem conteúdo por aqui. Até a próxima! E aí, Obrigado.